Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindos aqui no canal Osmar Cola e olha só cara eu fiz esses dias um vídeo mostrando tudo quanto ainda o meta aí né a inteligência artificial da empresa meta tá evoluindo é a ponto que estão chegando nas contas de anúncios para você que trabalha com anúncios anuncia na internet tá tendo a possibilidade agora de criar seus vídeos criativos suas imagens dentro dos gerenciadores de anúncios mesmo lá nas campanhas ou seja o meta aí agora você consegue também criar imagem consegue pesquisar consegue fazer tudo a ideia que nós temos é que futuramente você vai ter página de venda me faz ele vai estar divulgando e quando você divulgar para enviar a pessoa para o WhatsApp essa conversa a pessoa quando chamar lá vai ser vai ser tudo automatizada o robô do meta aí vai responder tudo no automático como se estivesse conversando com inteligência artificial então está evoluindo demais essa parte do do meta aí tá E aí eu pergunto para você chat EPT que a imagem responde é faz muita coisa hoje ele é o principal mecanismo de inteligência artificial ou seja tem muitas que chegam aí a brigar com ele disputar e tudo mais mas no fim tudo acaba acaba ainda voltando para o chat EPT até porque muitas coisas você acaba tendo uma ferramenta que cria texto que que faz isso e aquilo tem uma que faz imagem mas tudo tu volta ao chat EPT porque ele também faz tudo isso você tudo que tu tem que perguntar pergunta o chat EPT tudo que a imagem que você precisa criar cria lá no chat EPT agora só que agora temos um porém o a meta com essa inteligência inteligência artificial deles também estão criando esse mesmo mecanismo onde você pode fazer perguntas você pode pesquisar você pode criar imagem e tem essa pequena pequena né para muito algumas pessoas é mais gigantesca diferença que eles estão entrando forte no nas campanhas de anúncios do Facebook já colocando a inteligência artificial trabalhar Claro que você já percebeu no Instagram no WhatsApp e tudo mais aí Facebook tudo mais já tudo eles já tem ali o meta aí embutido ali dentro para que você converse gere suas imagens gere suas perguntas faça tudo ali dentro essa é a grande vantagem do meta porque as redes sociais já estão na mão das pessoas todo mundo já tá toda hora ali navegando no Instagram navegando no Facebook ou navegando em qualquer outra rede social que é do meta e acaba aí fazendo suas pesquisas utilizando já do meta aí e aí fica aquela que aquela que a querer porém aí agora qual dos dois prevalecerá porque porque hoje você claro corre muito chat EPT para criar tudo né mas a partir do momento que você tem você tem a plataforma né do chat EPT mas tem o meta aí ali do lado que pode fornecer para você todo tudo tudo um mecanismo tudo igual cara é aí complica e aí a pergunta é a seguinte que eu quero que você coloque a descrição do vídeo qual dos dois você acha que vai ficar melhor o chat EPT meta aí qual deles no momento você utiliza e se a possibilidade de você já migrar promete bom para isso eu vou mostrar aqui na tela porque eu estou falando em comparativos estou falando um e do outro e eu quero mostrar na tela um e como está o outro o chat EPT e o meta aí como ele está e você vai ver que tem muita semelhança entre ambos e que isso vai ficar muito mais parecido a decorrer do tempo com muitas atualizações com meta aí ainda vai trazer tá e claro que nesses dois sites eu vou mostrar eles como eles são um layout meio que até parecidos semelhantes mecanismo de funcionamento também e claro que você daí tem que perceber que para quem trabalha com contas de anúncio não se faz tráfego pago e tudo mais lá dentro da conta de anúncio também é a pessoa tem a opção de colocar um modelo de criativo modelo imagem e a inteligência artificial logo mais à frente agora vai estar criando para você ideias de imagens para te ajudar a escolher uma imagem muito boa para você colocar para anunciar olha que vantagem sensacional mas isso claro para quem é gestor de tráfego trabalha com marketing digital filhado o povo aí que trabalha no geral no marketing digital bom vamos para a tela que eu quero mostrar para vocês comparativo para você entender o que eu estou falando e aí colocar na descrição seu sua ideia aí do que você acha que isso vai vai como vai ficar vamos lá muito bem pessoal olha só estamos aqui no chat ept tá para vocês visualizar temos a marca chat ept aqui em cima chat ept aqui o histórico de pedir de todas as pesquisas coisas que foram feitas estão todo aqui na lateral como se pode ver a conta logada aqui em cima os a os resuminhos né do que chat ept pode fazer por você pode te ajudar e tudo mais você pode estar adicionando arquivos aqui e adicionando os arquivos né para você ver você tem a opção de mais para você ter aqui né então criar imagem resumir texto aconselhar surpreender programar sugerir fazer um plano análise de dados de dados tá então essa e esse é o básico tá no chat chat ept aqui ó se é o básico tá não é pago nada não é o plus né não foi feito não tem o plus aqui né então claro que eles liberam algumas coisas aqui se eu pedir para fazer uma imagem que ele vai fazer mas tem um limite aqui para você fazer algumas coisas aqui né limitado a não ser que tu faça assinatura né eu faço o upgrade de plano aí você tem acesso e mais ilimitado tá dá uma olhada aqui dá uma frisada bem legal aqui nessa layout aqui chat ept agora eu mostrar para você o meta aí tá como que tá ficando aqui a o meta aí para você né a gente já vai começar a fazer um pequeno comparativo lá muito bem pessoal agora estou aqui no meta e logo marca aqui em cima tá conta não tá lugar aqui mas está logado aqui embaixo jogo dialogado com Facebook você pode logar com Facebook WhatsApp Instagram tá históricos aqui nova conversa que nem tem lá novo chat aqui tem nova conversa as salvas os históricos né que lá aparece na lateral aqui também vão ficar aqui aqui tudo na lateral aqui ela aparece né não meta o que você pode o que você o meta pode digo chat ept pode ajudar você aqui faça uma pergunta meta aí e ele tem os modelinhos aqui né no momento só três né simule uma entrevista rios de moda de brechó imagine e imagine uma imagem lembrando que aqui eu acho que logo logo mais o eles aqui você clica aqui então você pode tá mudando a milhares de museus e ciências para ajudar a trocar meu pneu imagine uma imagem então se pode tá mudando aqui também para ver outras coisas que a meta pode fazer por você aqui tá aqui como teste e demonstração daí a experimentais né porque estão no momento beta ainda nessa sendo muito atualizado muitas coisas e aqui eu faço uma pergunta para o meta aí aí ou seja você pode pedir para criar uma imagem aqui tá se eu criar aqui vai ter modelos de imagem mas aqui você pode clicar pedir para ele gerar uma imagem você pode fazer perguntas pode pedir para ele criar conteúdo como lá no chat ept então para você ter uma ideia olha só quando eu falei que eles estão meio muito similar tá aqui as demos né é porque realmente tá muito similar então aqui temos as demos explore possibilidade tá bom deixa eu colocar aqui português aqui nós vamos ver o que que é esse aqui a explora possibilidades futuras com ea experimenta demonstrações para pesquisa com ea mais recentes na meta segmento qualquer coisa 2 cria e corte de vídeos outros efeitos visuais divertidos e apenas um clique alguns cliques tradução perfeita desenhos animados caixa de áudio novidades que estão chegando também aí tá porque aqui nem aquilo que a gente tá falando tá isso aqui ainda está na demo chat ept já tá funcionando 100% mas tá sempre recebendo atualizações mudando muitas coisas aqui você pode ver que não tem para enviar arquivo né chat ept tem mas como a gente fala a meta aí tá atualizando-se muito muito rápido e vai estar em que sendo e a vantagem deles que eles estão implementados dentro das nossas redes sociais essa é a vantagem da meta aí porque ele tá dentro do WhatsApp dentro do Instagram para quem usa muito Instagram vai estar dentro do Instagram então esse que é o grande diferencial tá então essa aqui é um layout queria que mostrar para vocês para vocês terem uma ideia do chat ept como ele está e o meta aí como tá também eu acredito aqui no meu ponto de ponto de vista estão até semelhantes e aí por isso que eu digo que cada um deles aí vão começar a chat ept eu acho que acredito que tá um pouco à frente ainda mas com essa integração que o meta aí tem de logar dentro das contas das redes sociais vai logo se igualar e olha não sei não vamos ver os capítulos à frente para ver qual deles vai ser melhor qual deles vai ser o mais usado que eu acredito até que o meta aí daqui a pouco logo mais todo mundo vai estar usando é essa é essa ferramenta aqui para pesquisar para gerar mais para fazer tudo criar um e-book criar páginas criar tudo até porque o meta aí ela é voltado bastante para anúncios na internet para conversões para tráfego pago para tudo e muito bem muito bem queria bom queria mostrar para você tá bem ansioso para mostrar para você essa nova ferramenta do meta aí que tá a percêndo aperfeiçoada cada vez mais esse ele é um modelo de que do que tá lá dentro da conta de anúncio eu fiz um vídeo sobre isso e por isso queria correr mostrar para você para você fazer o nosso fazer um comparativo aqui para você ver que o meta aí tá se tornando tá ficando até a cara dele igual um chat ept e a tendência é cada vez mais eles se atualizarem e colocando colocando tudo que o chat ept tem dentro do meta aí acredito que ele vai ter ainda muito vantagem por causa que aquilo que eu falei ele é integrado com WhatsApp Instagram Facebook coisa que o chat ept ainda não tá não tá integrado nessas nas redes né você tem que acessar o site chat ept fazer suas pesquisas pedir para as coisas acontecerem enquanto o meta aí logo dentro mesmo das plataformas você tá navegando no Instagram dentro mesmo Instagram você vai pedir para fazer as coisas então é vai ficar muito bom bom espero que você tenha gostado do vídeo aí comenta descrição aí participe quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora forte abraço e até o próximo vídeo fui